Eu fui mencionado nesse relatório aí da CPI. É? É, o Renan Calheiros me incluiu lá. E como que você foi mencionado? Eu não fui... Não teve sugestão pra me indiciar. Mas eu tenho até aqui, eu vou ler pra vocês, porque é curioso, no mínimo curioso. Porque eu sou chamado de jornalista, pelo menos essa concessão, né? Mas é uma forma meio soviética, é uma forma meio soviética de te expor em praça pública como um mentiroso. É um assassinato de reputação. Rodrigo Constantino, jornalista que ajudou a divulgar durante a pandemia desinformação sobre o uso de máscaras. Eles estão concluindo, já que foi desinformação. Eu nem sei o que eles estão querendo se referir aqui. Eu só tenho perguntas sobre máscaras, se é tão eficaz ou não. Perguntas, né? Contestou o isolamento social, afirmou que as medidas ajudaram a propagar a histeria coletiva, distorceu e subestimou o número de mortes. Não lembro disso. Atuou como um dos principais disseminadores das ideias e declarações de Jair Bolsonaro. Vejam, virou crime você divulgar algumas ideias que você concorda do presidente da república. Virou crime. 58 milhões quase de eleitores votaram nele. E se você dissemina ideias que o Bolsonaro acredita sobre essa questão da pandemia, você é um criminoso. Isso não está certo. Realmente, o papel da CPI é bem político, né? Total político. Não tem neutralidade. Não tem neutralidade. Nenhuma. E o STF também o ajuda, né? O STF também é político, né? Na verdade, não existe neutralidade. Não existe nenhuma neutralidade em nenhum lugar, em nenhuma plataforma, em porra nenhuma. Concordo. Essa é a verdade. E qual é a importância que a gente tem que tirar disso? Tem que ter o tal mecanismo de freios e contrapesos. Se concentrar demais o poder, aí o cara pode resolver usá-lo de forma arbitrária, que é o que eu acho que está acontecendo no Supremo de hoje. Eu acho que tem alguns ministros ali que estão abusando de um poder demasiado e que não está tendo o mecanismo de freios, né? Porque qual é o mecanismo de freio, por exemplo, importante, constitucional? É o próprio Senado levar um pedido de impeachment de um ministro desses adiante. Não acontece. Então, hoje nós estamos vivendo um poder muito concentrado em poucas pessoas e não é o presidente da República. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, estou cagando para essa porra, mas, assim, não é o presidente da República que está prendendo um jornalista ou prendendo um presidente de partido por crime de opinião. Não é ele que fez isso. O Bolsonaro virou o bode expiatório da nação, né? Tipo, por mais que ele seja um idiota, na minha opinião, e tenha feito muita merda e falado muita merda, ele também não é o satanás. Não é o causa, né? O Bolsonaro podia morrer amanhã que o Brasil ia continuar um lixo. Cara, isso, para mim, é fundamental o que você disse agora. Porque a gente pode concordar daí. Eu acho o Bolsonaro tosco em vários aspectos. Acho que ele... Não é que ele pisa em casca de banana, ele atravessa a rua para pisar na casca de banana. Ele faz muita merda, fala muita merda. Tem um clima combativo demais que, às vezes, o país cansa. Porque a gente precisa de um pouco de paz. Dito isso, né? Essa crítica é legítima. Ah, então eu acho ele um merda que seja. Beleza, você tem direito de pensar isso. Ah, eu acho que ele está fazendo um governo terrível. Também tem legitimidade nessa crítica. Não dá para virar e falar assim. Ele é o vírus. Ele é o coronavírus. E fingir que não está morrendo gente na Argentina. Isso é sacanagem. Então, a minha principal crítica, e eu sou chamado de bolsonarista, não ligo para essas porras, mas assim, se você for acompanhar o meu trabalho de fato, e eu entendo que não dá para acompanhar tudo, porque nem eu consigo, eu falo muito. Mas assim, a verdade é que eu estou muito mais atacando e criticando os críticos desonestos do presidente que estão, em vez de fazer crítica construtiva ou legítima, estão demonizando o cara. O cara é o Hitler reencarnado, né? Por interesses políticos e de poder. Eu estou muito mais atacando eles do que defendendo o Bolsonaro. Se a gente quiser gravar aqui uma hora falando mal do governo, a gente consegue. Tem muita coisa. Cara, porra, eu sou liberal. Governo é quase sempre uma merda. Quase sempre o Estado está atrapalhando a nossa vida. Então, não tem mito. Não tem esse papo de mito. Ah, o cara idolatra o presidente. Isso é uma narrativa que criaram um espantalho para não ter que lidar com meus argumentos. E um dos meus argumentos principais é exatamente esse. Os caras não estão fazendo crítica construtiva, legítima. Não. Eles estão virando e falando assim, caraca, o cara é o fascista que chegou ao poder. Não, menos, para com isso. Até porque quando você faz esse tipo de comentário, esse tipo de crítica, entre aspas, o que você está fazendo é fortalecendo a base do cara. Então, quando você ataca, porque nem o lance da vacina lá que ele falou que não sabia se ia virar jacaré, os caras levarem aquela fala ali à sério... É muito infantil. É foda, é infantil. É muito infantil. É infantil, né? Porque eu brinquei nessa época que eu falei assim, cara, se o Bolsonaro falar que beber água é importante, vai ter uma matéria no dia seguinte, lá no Fantástico, de oito minutos sobre o cara que bebeu água demais e morreu. Sabe, assim, os caras estão nesse nível já. Para! Pô, vamos ter um papo legal, né? Decente. É isso. Vamos criticar, mas vamos bater no ponto certo, né? É isso. É isso. Não inventa. Essa turma da imprensa militante hoje não é que está catando o pelo em ovo, está desenhando o pelo em ovo. Não encontra nada, desenha um pelo e fala que achei. Sabe, está desonesto, está desleal. Só que a turma está vendo. E aí afeta a credibilidade. Porra, tem grupos aí, veículos aí que estão estribuchando mesmo, porque ninguém mais leva a sério, não tem audiência, não tem anunciante, a menos que seja um certo governador que gosta de botar dinheiro em certos veículos de imprensa. Então, assim, o jogo está sujo. O jogo está sujo. Ah, está sujo sim, com certeza. E então você desistiu do Brasil já? Porque eu desisti. Não, eu não... Você mora lá nos Estados Unidos. Mas não dizia. Não, eu sei. Eu escuto muito isso. Eu escuto muito isso. Ah, faço falar morando lá. Eu fui morar lá, a minha decisão, eu já queria uma experiência de vida, uma vez e tudo. Sempre, eu sou meio americanófilo, nasci em 4 de julho, era um destino, eu gostava, gosto daquela porra. É um país maneiro, tem muitos defeitos, mas é um país bom, né? Uma ideia boa, que pariu aquele troço. E quando a Dilma venceu o segundo mandato dela, eu virei para a minha mulher e falei assim, chega, né? Chega. Vamos passar um tempo, vamos morar fora. Então foi ali a decisão. Foi por isso. Aí, porra, assim, gostei. Estou há seis anos. É boa, a qualidade de vida é boa. Tem um monte de coisa que a elitezinha brasileira não se acostuma, não. Não tem molezinha que tem aqui a turma que tem três funcionários em casa, gente que dorme, comidinha na mesa. Não tem. Você tem que fazer tudo, você tem que trabalhar em casa. Mas para quem se adapta bem a esse esquema, é maneiro. Principalmente a questão da segurança, cara. Isso pesa. Pô, tem um filho pequeno, então ficar carro blindado, não sei o que, isso é uma merda. Então, lá, eu gosto dessas qualidades, dessas vantagens que traz. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau.